Ela tá solteira mas não tá carente De revoada a novinha entende No bailão ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a rabeca é de carinha de bebe Mas ainda é cê que não se apaixona por homem nenhum Olha a detadinha dela, muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma pra raba dela Olha a detadinha dela, muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma pra raba Ela tá solteira mas não tá carente De revoada a novinha entende No bailão ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a rabeca é de carinha de bebe Mas ainda é cê que não se apaixona por homem nenhum Olha a detadinha dela, muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma pra raba dela Olha a detadinha dela, muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma pra raba dela E olha a detadinha dela, muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma pra raba dela Olha a detadinha dela, muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma pra raba dela TETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETET Legenda Adriana Zanotto